Se é papo de balada vem com a gente Acende aquela ganja vai pra mente Abaixar a santice e tirar dente Pau no mundo de quem vem bater de frente E a camisa e bobeto é os 4M Combinando o pisante a corrente E a bandida quer colar com a gente Recalcado, pousado, não entende Tá preocupado comigo? Quem diria que eu ia forgar? Um triplex lá no Guarujá É na veranda e dentro do solar Fiz por onde pra poder chegar? Quem diria que eu ia forgar? Um triplex lá no Guarujá É na veranda e dentro do solar Fiz por onde pra poder chegar? Somente Deus Pra me abençoar Somente Deus Pra me abençoar Você é papo de balada vem com a gente Acende aquela ganja vai pra mente Abaixar a santice e tirar dente Pau no mundo de quem vem bater de frente E a camisa e o bombeiro com a doente Combinando o pisante a corrente E a bandida quer colar com a gente Recalcado, pousado, não entende Tá preocupado comigo? Não foi Quem diria que eu ia forgar? Um triplex lá no Guarujá E é na veranda e dentro do solar Fiz por onde pra poder chegar? Quem diria que eu ia forgar? Um triplex lá no Guarujá E é na veranda e dentro do solar Fiz por onde pra poder chegar? Somente Deus Pra me abençoar Somente Deus Pra me abençoar E agora que é Que receita que é ingrediente Eu trabalho é feito com a mente Conteúdo Pan Kardec com a gente Sou da Norte Tiradex Que receita que é ingrediente Eu trabalho é feito com a mente Conteúdo Pan Kardec com a gente Sou da Norte Tiradex Sabe por que Jardim? Quem diria que eu ia forgar? Um triplex lá no Guarujá E é na veranda e dentro do solar Fiz por onde pra poder chegar? Quem diria que eu ia forgar? Um triplex lá no Guarujá E é na veranda e dentro do solar Fiz por onde pra poder chegar? Fala ai Jardim Tá preocupado comigo? He oros Fala ai Jardim Pov... O que é isso?